Saudações e delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Cano Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, Ed Boon chacoalhou a comunidade de Mortal Kombat nesses últimos dias aí, principalmente com seu joguinho ali, vamos dizer, de perguntas e respostas, onde a galera faz ali os seus questionamentos, ele responde algumas coisas e tudo, pois ele acabou soltando mais do que nas outras vezes que ele fez esse joguinho pra gente, com relação aí a qual será o próximo projeto da Netherrealm, E teve um outro ponto também, nesse jogo de perguntas e respostas que ele fez, que chamou bastante a atenção da galera e o pessoal tá comentando muito acerca disso também, algo que pode ser que venha no Mortal Kombat 12 pra gente, só que de uma forma diferente, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso daqui, então já aproveita aí se você tá curioso, nos ajudem deixando aquele likezão, se inscreve aí no canal pra gente poder chegar lá nos 100 mil inscritos e ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nenhum vídeo aqui no canal, Acerca de Mortal Kombat, Street Fighter, entre outros jogos que a gente vai trazer como cobertura aqui pra vocês, pessoal, e também acessem o nosso site que é o meialua.net, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, onde nós tivemos lá recentemente postado uma análise em texto, tá, eu sei que a gente tá devendo a em vídeo, que vai sair ainda pra vocês, fiquem tranquilos, do Mortal Kombat Legends Snow Blind, então se vocês quiserem, já dá uma conferida na nossa análise em texto, Eu vou deixar o link aqui embaixo do site pra vocês darem uma checada lá, beleza, pessoal? Então contamos com a presença de vocês por lá também, e bora lá, meus amigos, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver algumas questões aqui, tá? Primeiro de tudo, eu vou trazer esse tweet do Edboom, que foi o que mais chamou atenção na sua última sessão de perguntas e respostas aqui, porque ele serve como base pro próximo que eu vou trazer pra vocês, que é o que o pessoal tem comentado bastante aí na comunidade, redes sociais, até mesmo sites de notícias, tem falado muito sobre isso também. Que é o seguinte, pessoal, primeiro, o cara perguntou pro Edboom, né, recentemente, qual que seria aí o próximo jogo, se ele teria uma dica pra nos dar com relação ao próximo projeto da Netherrealm, e aí o Edboom foi muito sucinto e respondeu que é Injustice 3 ou Mortal Kombat 12. Acabando aí com todas as possibilidades que nós estávamos pensando, pelo menos eu acredito, de ser algum jogo relacionado a Marvel, ou um Marvel vs DC, ou uma nova propriedade intelectual aí, que não seria nem Injustice nem Mortal Kombat, seria um jogo totalmente novo, que a gente já viu vagas de emprego na Netherrealm, falando há muito tempo atrás, que eles estavam em busca de alguém pra poder desenvolver um novo projeto. Mas pelo jeito, esse não é o caso, e teremos sim Injustice 3 ou Mortal Kombat 12. Nós sabemos também que tudo, a balança está pesando muito mais pra ser um Mortal Kombat 12, devido aí a diversos rumores que a gente já viu ao passar dos meses, ao passar até de anos, eu acredito, porque desde lá do cancelamento de Mortal Kombat 11, em 2021, nós vimos tendo aí alegações de insiders ali, que conhecem pessoas dentro da indústria, falando que o próximo passo lógico para eles, no momento, quebrando o padrão de lançamentos e tal, até mesmo por conta da fusão da Warner Bros. Discovery, seria um jogo de Mortal Kombat, por ele ser mais rentável pra empresa. Então, é bem possível que nós tenhamos aí, acho eu, um Mortal Kombat sendo anunciado, por conta de tudo que a gente tem visto nesses últimos meses aí, mas como a gente aqui no Melô sempre gosta de dizer, pessoal, não elevem demais as expectativas, não esperem 100% Mortal Kombat, porque vai que esses caras surpreendem a gente e lascam Injustice 3 ali, tenho certeza que muita gente vai ficar decepcionada, então vamos manter os pés no chão ali e tudo mais, beleza? E aí, o próximo ponto, cara, que eu tenho que conversar com vocês aqui, pessoal, é o seguinte, Nós tivemos também esse tweet aqui do nosso querido Bumbum, né, onde o El Coyote pergunta pra ele se nós teremos um remaster do Mortal Kombat Deception. E aí, ele simplesmente responde, é mais provável que façamos um novo Conquest. E aí, cara, com base nisso daqui, muita gente começou a especular, muita gente começou a pensar de tipo, com essa força que o Mortal Kombat tá ganhando, sendo ele um próximo jogo aí, talvez, da Netherrealm juntamente com a Warner e tudo, a gente começa a levantar alguns pontos aqui relacionados a essa afirmação do Ed Boon, saca? Será possível que a gente possa ter aí um Conquest no Mortal Kombat 12? A gente sabe muito bem que esse modo, ele nasceu ali na era 3D e eles foram melhorando à medida que foi passando, né, no Mortal Kombat Deception. A gente teve ali a história do Shujinko sendo contada nesse modo Conquest, de uma certa maneira, enquanto no Mortal Kombat Armageddon a gente acompanha a história do Taven, que aí eles deram uma evoluída, pelo menos na minha humilde opinião, né, nesse modo Conquest, porque eu achei o do Armageddon mais divertido, por assim dizer, principalmente em termos de gameplay. E como eu disse, ele também conta uma história pra gente. Já nessa nova era do Mortal Kombat que nós tivemos, né, pessoal, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11 aí, eles mudaram a forma de contar histórias pra gente, que aí eles colocaram de fato um modo campanha que começou a nascer ali no Mortal Kombat vs. DC, eles aderiram a essa ideia de capítulos pra cada um dos personagens pra poder ir guiando esse roteiro pra gente ali nos jogos mais novos. Então, o modo Conquest meio que perdeu o sentido, por assim dizer, porque ele era responsável na era 3D por contar essa história do jogo pra gente. E aí a gente começa a pensar, é o que a comunidade também tá questionando, né, como é que seria esse modo Conquest dentro do Mortal Kombat 12? Será que eles iriam implementar isso de alguma forma, contar a história pra gente? Ou eles simplesmente vão pegar o modo campanha que a gente já conhece e chamar ele de modo Conquest? Eu acredito que eles vão manter, sim, esse modelo de campanha atual que eles adotaram desde o Mortal Kombat 9 porque funciona muito bem, eu acho que muita gente gosta, eu particularmente gosto pra caramba da forma como eles contam essas histórias com base em capítulos e eu acho que eles podem colocar, sim, um modo Conquest, mas de uma forma um pouco diferente de repente algo pra poder complementar a história principal que a gente vai jogar de repente preencher algumas lacunas, algo do gênero ali e eles podem também, é claro, ter ideias, só podem implementar esse modo Conquest de uma forma divertida pra poder ser um jogo estilo aventura, talvez algo mais voltado ali pro que a gente vê no Shaolin Monks, não sei ou algo como eles fizeram no Mortal Kombat Armageddon, por exemplo, guiado ali por um personagem que possa ser uma peça-chave na história principal que vai ser contada no Mortal Kombat 12 eu acho que isso seria legal, pessoal, porque seria um adendo a mais pra gente em termos de conteúdo dentro do game, porque a gente provavelmente vai ter o modo História vamos ter o modo Arcade, vamos ter o modo Tournament ali, com as variações que eu acredito que devem voltar também a gente vai ter o modo Online com a Combat League da Vida, eles devem mudar o nome, devem mudar as implementações disso daí porque a do Mortal Kombat 11, ela funciona até certo ponto, mas ela salga mais do que ela funciona muito bem vamos dizer assim, né, ela faz a gente passar mais raiva fora Torres do Tempo, que eu acho que eles vão fazer uma implementação diferente algumas coisas nesse sentido, a Netherrealm, ela sempre trabalha bem nesses conteúdos para jogadores mais casuais fora o Online ali, né, e eu acho que o novo Conquest seria sim uma boa adição como um complemento, talvez, da história que vai ser contada e como uma forma também deles adicionarem um modo Aventura que seria extremamente divertido para a gente poder curtir, além das lutas um contra um e do modo História, sabe então, tomara, tomara, cara, que eles façam isso mesmo e adicionem um Conquest totalmente repaginado porque a ideia que o Ed Boom passa aqui pra gente, é isso o cara pergunta se eles vão fazer um remaster do Deception e aí ele fala que é mais fácil, é mais provável que eles façam um Conquest refeito repaginado ali, atualizado ali pro novo jogo, com novas ideias com a nova Engine já implementada também então eu acho que isso seria muito, muito da hora, pessoal, deles fazerem e agora eu quero, obviamente, saber aí a opinião de vocês, queridos inscritos que estão assistindo aí agora o que é que vocês pensam sobre isso, cara, essa declaração do Ed Boom vocês acham que pode sim o Conquest retornar no novo jogo aí do Mortal Kombat? e é claro, eu não posso deixar de perguntar pra vocês, mano o que é que vem aí agora pra gente, que eu acredito que seja na TGA Injustice 3 ou Mortal Kombat 12? deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver a opinião de todos e mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a atenção dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais, e... fuêmos, meus amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau